E aqui diretamente da OAB, ao lado do advogado, jornalista, radialista Marduk Duarte, homem do pinga-fogo. Hoje, Marduk, me lembro aí, aproximadamente 11 anos atrás, você recebendo a sua carteira de advogado, sua carteira da OAB, e hoje presenciando aqui a sua esposa Aline Salgado, se formando, recebendo, hoje ela quem está recebendo. E aí, Marduk, tudo bem? E aí nos fala desse momento tão importante na sua vida como profissional, na sua vida pessoal, e também da sua esposa Aline. Nos fala aí desse momento. Tudo bom, Marduk? Tudo bem, obrigado aqui. Desejar um abraço a todos. Dizer o seguinte, é um momento realmente que a gente fica muito feliz, sabe do esforço que a Aline fez para chegar onde chegou, porque atravessou toda essa questão da pandemia, depois veio filho pequeno, e me surpreendeu, ela passou até na OAB antes de terminar o curso. E hoje ela recebe a carteira da OAB. Tenho certeza que ela vai honrar essa carteira, vai honrar a advocacia, e a advocacia é isso, a gente buscar a justiça, buscar o direito, e nós vamos, com certeza, através dela também, e fazer com que a advocacia seja cada vez mais forte. Até porque as nossas prerrogativas são fortes, mas são violentadas todos os dias. E a gente não pode permitir, porque a advocacia é a base, é o tripé da justiça. Advocacia, Ministério Público e Poder Judiciário. Então, desejo muita sorte para ela, que Deus abençoe nessa nova caminhada, e é isso, Mazinho, um momento de muita felicidade. Agora eu vou dar uma palavrinha aqui bem rápido com ela, agora eu vou chamá-la de doutora Aline, viu, doutor Maduco. Doutora Aline, parabéns, felicidade, sucesso aí na sua nova carreira como advogada, tá? Queria que a senhora desse uma palavrinha aí, de agradecimento, de algo que a senhora queira aí falar para o povo do Vale Jaguaribano. O momento é agora, doutora Aline, tudo bom? Tudo bem, Mazinho. Eu estou muito grata, né, por esse momento, foi muito importante para mim, foi muito difícil, né, vários obstáculos foram superados. E quero dizer também a gratidão ao meu esposo, né, Marduk, que foi ele que me incentivou. Minha mãe também me ajudou muito com meu filho para ficar nesses momentos, né, complicados, estudos, mas graças a Deus superei, né. Agora vai iniciar uma nova fase, se Deus quiser, quem sabe um concurso, um trabalho, vai dar certo. Ok, parabéns, doutora Aline, doutor Marduk, quero aqui deixar os microfones para suas considerações, algo mais que o senhor queira acrescentar aí nesse momento tão importante na sua vida, repito, sua vida profissional, sua vida pessoal, na sua carreira como jornalista, como locutor, como radialista, grande sucesso aí na Rádio Vale do Jaguaribano de Limoeiro do Norte, com o programa Pinga Fogo. Fique à vontade, doutor Marduk. Não, só agradecer a oportunidade, parabenizar você pelo seu trabalho, né, você que tem, além da Rádio Vale, faz o programa Laceará em Pauta, que é um programa de grande audiência, né, transmitido pela Rádio Vale, transmitido pela Caissara, transmitido pela Costa Leste FM, também tem o seu trabalho aí na internet, né, é um sucesso, tanto você como o Gileu Daraújo, e a gente fica muito feliz, tá, de também, além de ser como advogado, ser seu colega como radialista e jornalista. Grande abraço a todos, muito obrigado aqui por cobrirem esse evento, e é isso, desejar boa sorte para todos, grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado, doutor Marduk. Mas e o Maia da NET, diretamente da UAB, Limoeiro do Norte, no Ceará, para o mundo.